O Maranhão se despediu hoje do homem que dedicou a vida a traduzir em atos o real sentido da palavra comunicação, unir pessoas. Paulo Sérgio Almeida Vieira da Silva tinha 76 anos e era um dos proprietários da TV e Rádio Cidade. Ele desempenhava um papel significativo na comunicação do Estado, contribuindo com informação e prestação de serviço. Nascido no Estado do Rio de Janeiro, veio ao Maranhão pela primeira vez aos 8 anos de idade. E foi aqui que realizou grandes feitos. Se apaixonou por São Luís e construiu uma carreira sólida e traçou sua história. Ao lado do pai e irmãos, foi o grande responsável por inúmeros eventos pela Rádio Cidade, empresa na qual era um dos diretores. Além disso, dirigiu a TV Cidade, uma das maiores empresas de comunicação do Maranhão. Paulo Vieira da Silva deixa cinco filhos. Para todos nós que temos a honra de trabalhar em empresas das organizações Cidade, as últimas horas foram imensamente dolorosas. Somos muitos nesta família, mas esta mesma honra de trabalhar aqui nos fortalece também, porque os princípios que o Dr. Paulo sempre defendeu já fazem parte do caráter pessoal e profissional de cada funcionário daqui da televisão. Da Rádio, do Grupo Cidade e Comunicação. Nós estamos tristes, mas convictos de que os nossos princípios, os princípios do Dr. Paulo, como carinhosamente chamávamos, permanecem intocados. Até o próximo sábado. Tchau. 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 Tchau.